Luciana, conta pra gente como é que tá o manejo aí. Você falou pra mim que serão todos os bairros de Jatai atendidos. Sim, a gente iniciamos esse manejo no sábado, dia 16, vamos percorrer todos os bairros da cidade. Então, estamos divididos em sete turmas pela cidade, né? Então, durante esses dez dias vamos atender todos os bairros de Jatai. A gente já tem encontrado bastante inservível nos imóveis, tanto em casa, residência que tem morador, como também nos lotes vagos, né? A gente tem também esse registro de inservíveis. Então, a gente tá com força total, estamos firmes nessa luta, né? E vamos concluir nesses dez dias. Vamos pedir também a colaboração de toda a população, que é muito importante, né? Todos estão aderindo, todos estão ajudando, né? Participando. Que a gente, às vezes, tem a resistência de alguns moradores também, a gente precisa usar o mandato judicial pra conseguir entrar nessas casas, né? Então, pedir a colaboração dos moradores pra que seja da melhor forma possível, que a gente não precisa usar esse meio, né? Que a gente consiga atender a toda a comunidade sem essa burocracia, né? Tá certo. Luciana, são mais de 230 agentes, né? Trabalhando aí em Jatai. Vamos reforçar novamente sobre esse mandato judicial. Aquela pessoa que não quiser deixar vocês entrarem na casa de vocês, na casa deles, o que que pode acontecer? É, a gente conta com o mandato judicial, né? Então, o juiz autorizou a gente entrar em todo e qualquer imóvel, né? Então, nesse imóvel que o morador se recusa a receber, a gente tem que cumprir esse mandato, né? A gente tem que cumprir, então, às vezes, a gente pode chamar reforço policial, a gente tem como fazer essa entrada na casa do morador. Então, assim, a gente pede a colaboração pra não precisar desse recurso. Pedir a colaboração mesmo de todos, pra que seja de uma forma amigável, né? Da melhor forma possível pra realizar esse trabalho. Tá certo. E quando não tem ninguém na casa, vocês voltam a outro horário? Como é que tá funcionando sobre isso? Porque as pessoas, durante o dia, né? Muitos estão trabalhando e não tem ninguém em casa. Sim, a gente faz o registro desses imóveis que ficou fechado, né? E durante o dia mesmo a gente vai passando, toda a equipe tem seu coordenador, né? E a gente vai passando, voltando nesses imóveis pra ver se o morador já retornou pro seu imóvel, né? Mas, no dia, a gente não conseguindo realizar a visita, esse imóvel fica registrado como pendência, como fechado, pra gente voltar no momento depois pra fazer essa visita também. Tá certo. Nesse pouco tempo que vocês estão aí no manejo, você já percebeu qual setor tem mais índice aí desse mosquito? Aonde tá sendo a área mais crítica, quem já tá aí? Assim, no registro diário do nosso trabalho, sempre o setor que tem mais incidência de casas de dengue é o centro, né? A gente sabe que o centro é o setor que sempre tem mais casas de dengue. Mas, assim, todos os bairros da cidade têm casas de dengue, não é exceção de nenhum, todos têm. Então, assim, é importante esse trabalho em todos os bairros, não só na parte central, como nos demais bairros também. Tá certo. Qual que é a dica, né, pro nosso telespectador que tá em casa nos assistindo? Porque a gente sabe que pegar uma dengue, né, não é fácil. Qual que é a dica aí pra não ter, pra manter esse mosquito longe, pra gente ficar assim, já tá aí, 10 nesse quesito aí de dengue? É, cada um cuidando do seu imóvel, né, em primeiro lugar, que a dengue tem que ser prevenção, né, a gente trabalha com prevenção. Então, assim, que cada morador tire pelo menos 10 minutos do seu tempo, né, que olhe seu quintal, que olhe dentro da sua residência, porque muitas vezes o foco não tá só no quintal, às vezes pode tá dentro de casa, né, em coisas que a gente usa como vaso de planta, às vezes tem um pratinho, os depósitos da geladeira, né, atrás da geladeira, muita gente não sabe desse tipo de depósito. Os banheiros em desuso, às vezes tem muitos banheiros na casa, usa apenas um, o restante dos banheiros em desuso pode apresentar as larvas, tanto no vaso sanitário, como no ramo, né, então é importante fazer essa inspeção sempre dentro do imóvel e fora do imóvel. E também olhar as calhas, né, que é um ponto muito importante também que a gente reforça, que tem que observar essas calhas, caixa d'água às vezes mal tampada ou totalmente descoberta, né, também é um problema que a gente tem, que os moradores têm que estar atentos pra esse ponto também. E sempre reforçando aquela questão de receber mesmo o agente, porque a gente se esbarra muito nessa dificuldade também. Às vezes o morador coloca a dificuldade assim, não, é, tem um problema do lado da minha casa, o agente não tá conseguindo acessar esse imóvel, eu também não vou deixar entrar no meu até que resolva esse problema. Então, assim, é importante que tente ajudar o agente, não que também faça essa barreira, né, então tente ajudar o agente a fazer essa entrada, né, possibilitar, ver como que vai ajudar esse agente a fazer essa entrada, e deixar entrar no seu imóvel também. Porque se todas as pessoas for criando essa resistência porque não entrou no meu vizinho, ou não entrou num quintal que tá sujo, a gente vai se tornar, vai tornar o caso cada vez maior, né, a proporção vai ficando maior de problemas, né. Então tentar ajudar o máximo os agentes, porque estamos aqui pra colaborar com a população, também fazemos parte de Jataí, né, e estamos preocupados. Então vamos vestir a camisa todo mundo, os agentes, os moradores, todo mundo, e fazer uma união que é pra diminuir esses casos de dengue. Ficar atento aos sintomas, né, evitar a medicação por conta própria, porque essa época do ano é uma época que a gente tem registro de muitos casos de dengue, então ter esse cuidado, né, de não se medicar, procurar a unidade de saúde mais próxima, né, fazer o primeiro atendimento, fazer esse exame, e cuidar da melhor forma possível também. Muito bem.